Boa noite a todos. Hoje é sexta-feira da paixão, um dia de refletir sobre a paixão de Jesus Cristo por todos nós. Eu trouxe hoje uma história, uma oração que é escrita nos planos de Deus e contada em palavras pelo nosso mestre Francisco Garbozzi. Eu gosto muito de fazer essa oração durante a jornada, levar um pouquinho dessa paixão de Cristo para as famílias e hoje eu trouxe aqui um pouquinho. É mais ou menos assim. Em uma dessa floresta, nas terras da Palestina, existiam três árvores, ainda bem pequeninas. Com o bater do vento, tremulando os galhos seus, uma delas murmurou uma oração a Deus. Disse não por vaidade, egoísmo ou brincadeira, queria quando crescer, empregar minha madeira. Na construção de um berço de maior autoridade, desde a formação da terra até a eternidade. E a segunda árvore também fez sua oração. Queria minha madeira, empregada em construção, de uma grande carruagem dos homens que cumprem a lei e transportassem os tesouros destes mesmos grandes reis. E a terceira árvore disse, meus sentimentos são nobres, que todos os reis da terra perante a eles são pobres. Queria minha madeira, cumprindo um grande papel, se transformasse em um marco que indicasse o caminho do céu. E o tempo foi passando, as árvores também cresceram, até que um dia os lenhadores por ali apareceram. E a golpe de machado, as árvores derrubaram, atadas a grossa corrente, de seu leito a carregaram. A primeira foi vendida a um homem rico demais, que mandou fazer um coxo para tratar dos animais. A segunda foi entregue a um nobre construtor, construiu um grande barco, vendeu a um pescador. Agora vamos saber o destino da terceira, ficou na grande cidade, em um depósito de madeira. E o carpinteiro José foi a Belém se alistar, mas na estalagem da cidade não encontrou um lugar. Já chegava o grande dia de Maria descantar, e uma simples manjedoura José conseguiu achar. E então Jesus nasceu tão humilde peregrino, e o coxo de madeira foi o berço do menino. Com trinta anos, porém, sacudiu o mundo velho, instituindo o cristianismo na pregação do evangelho. E para falar das boas novas, para maior contingente, as ações de seus apóstolos foram muito eficientes. E para transpor um grande lago, para pregar na outra margem, foi um barco de madeira, que serviu de carruagem. E quando Jesus foi preso, por causa de um traidor, depois de ir ao cinédrio, foi entregue ao governador. E o governador romano, depois de interrogá-lo, não encontrou crime algum que pudesse condená-lo. Mas os príncipes e sacerdotes uniram o povo no grito, que soltassem Barrabás e crucificassem Cristo. Ouvindo o grito do povo, Pilatos lavou as mãos, e sem ter crime algum, Jesus foi entregue à multidão. Então pegaram a terceira madeira, fizeram uma grande cruz, e bem no pico de um monte, crucificaram Jesus. As orações das três árvores não foram pedidas ao léu, pois a cruz se transformou em um marco que indica o caminho do céu. E é por isso que nós devemos sempre em Deus acreditar, pois Deus sabe o que faz e quem somos nós para reclamar. E nessa noite reunidos, neste momento de reflexão, queria convidar a todos a vir comigo em oração. Primeiramente vamos pedir por todos nós, nossa casa, nossa família, e abrir os nossos corações, pedindo a cura para a pandemia. Então eu faço um pedido, neste dia eu sei que posso, convidar todos para orar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos também rezar àquela que como mãe nos acolheu, e que acolheu a salvação, quando Jesus concebeu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Espero que tenha entrado no coração de vocês esse momento de reflexão, que possamos carregar dentro dos nossos corações todo o amor de Deus e a paixão de Jesus Cristo. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa.